Música Como é que é dado? Pra ver que ele é um produto internacional, né? Ele é tipo um biscoitinho, uma paçoquinha, vamos dizer Ah, sim Tá vendo? Aí ele é dose única, você vai dar pro cachorro, ele é pra ingerir O cachorro come, ele é palatado, geralmente o cachorro come numa boa Parece um biscoitinho mesmo Aí o cachorro come e ele começa agindo a corrente sanguínea do cachorro Aí ele vai durar 3 meses agindo a corrente sanguínea do cachorro Aí com 12 horas, todo o carrapato que estiver ali no corpo do cachorro morre Seca e cai E ele trata o ambiente, aí o bom dele é que você não precisa detetizar o ambiente Porque pra um veneno ele fica detetizando o ambiente lá assim, ele trata o ambiente Todo carrapato que estiver ali no ambiente, o carrapato vem e fica o cachorro e morre Fica o cachorro e morre Só que aí o bom dele é que ele não pode passar a doença do carrapato No cachorro, porque como ele age com menos de 12 horas A doença do carrapato que fica o cachorro e morre Porque a doença do carrapato que precisa ser transmitido pro cachorro, ela precisa de estar ali no cachorro 24 horas No 24 horas, o carrapato que fica o cachorro, aí passa doença do carrapato Aí com ele não Então a proteção dele é... E qual a diferença dele pro front line? Ele dura 3 meses, o front line dura 1 mês E o front line, se você não tratar o ambiente, fazendo detetização, ele não funciona Ele é resistente a banho Por exemplo, você passa, ele é tópico Ele é no corpo Então com a frequência de banho, você vai dando ali e ele vai saindo do corpo Então aquela proteção do cachorro vai saindo E ele não, ele vai estar agindo na condição dele Entendi Então se você dá 10, 20, 30 banhos, ele não vai sair Porque foi de dentro pra fora que ele age Isso, ele trata de dentro pra fora Então, que eu tô super indicando esse produto aí pro pessoal Que é criador de tchau tchau E o Max Max? O Max Max, qual a ação dele? O Max Max, ele geralmente é pra sarna Ele trata sarna, né? Tem gente que usa ele pra carrapato Ele também pega Ele também pega carrapato Mostra a caixinha Ele quase não tem carrapato Olha, ele quase não tem carrapato, ele quase não... Ele não é geralmente pra tratar carrapato Certo Ele é pra tratar sarna, mas ele também pega um tipo de parasita Certo Só que ele é um mês No caso, se você for querer tratar carrapato com ele Você tem que saber o peso do cachorro também Que é por peso Que nem esse aqui É de 3 miligramas Ele é até 8 quilos Pra tratar carrapato você pode dar 1 por semana Não é tão legal, né? Bom, doutora, a gente quer fazer algumas perguntas E tem muita dúvida acerca de pulgas e carrapatos Porque tem muito cachorro que fica se coçando, né? Então, às vezes não sabe se é coceira de pele, se é carrapato, se é pulga, como tratar E, assim, os males que isso pode trazer Então, as pulgas e os carrapatos são ecoparasitas, né? Eles transmitem doenças, pulgas podem transmitir Vermes intestinais Carrapatos podem transmitir a doença do carrapato Niquiose, que a gente chama Ou abadesiose, né? No mercado tem uma série de medicamentos, né? De remédios que a gente usa Pra tratar, pra evitar que o animal tenha pulgas e carrapatos, né? O ideal é levar, pegar o seu cãozinho, o seu gatinho Levar o médico veterinário Ele vai examinar o animalzinho Vai pesar E vai fazer a melhor medicação possível, né? Que seja mais indicada Por exemplo, se for um filhote é um tipo de medicação Se for um animal já adulto é um outro tipo de medicação, né? E de acordo com o peso também, né? Pra poder saber exatamente qual é a medicação mais indicada Pra usar pra evitar que o animal tenha pulgas e carrapatos E, assim, sobre doença de carrapato Eu nunca tinha visto até o meu cachorro pegar E o diagnóstico só é dado através do exame de sangue, certo? Porque dá pra confundir com outro tipo de doença Não é isso? Porque tem uma série de sintomas, né? De sinais clínicos Que também são comuns em outras doenças E em quantos dias, assim, mais ou menos O cachorro pode chegar a óbito? Se não for tratada? Dá pra ter uma ideia? Tem uma varia Tem animal que tem E a gente fala, assim, que ele é Ele não tem sinal friso Ele tá bem Comendo bem Com comportamento normal Não tem sintoma sinal clínico nenhum E ele pode ficar com a doença de carrapato Com a plaqueta baixa, né? Que a gente vê Durante o resultado do hemograma Mas tá bem Já tem aquele animalzinho que tá com a plaqueta baixa Mas não tão baixa Uma leve alteração de plaqueta E que tá muito ruim, entendeu? Depende muito do estado clínico do animal Como ele tá Como a imunidade dele tá, né? Se ele tiver uma imunidade meio baixa Se tiver Os sintomas clínicos Tem vários sintomas Porque tem que achar que chega É vomitação E tem uns que ficam abatidos É, tem uns que se isolou Tem uns que só simplesmente ficam quietinhos Mas em que área que age essa doença? A doença do carrapato Ela é uma bactéria Que parasita o sangue do cão e do gato Eles podem Quem transmite essa bactéria pro cão e do gato É o carrapato Se ele estiver contaminado com essa bactéria No momento que ele pica o cão E é o carrapato específico Aquele estrelinho, não é? O vermelhinho Eu... As pessoas falam muito nisso, né? Eu acredito que não tem um carrapato específico Porque tem várias espécies de carrapatos Tem a estrela que é mais comum em equinos, né? Tem o hipcefalo, se eu não me engano Que é mais comum em equino Mas é só o cachorro que pega essa doença? Ou o cavalo também? Gato? Qualquer espécie? A gente pega... A gente tem estudos em cães Mais em cães Mais em cães É... No ser humano Não sei... Eu vou te afirmar, não Mas o que acontece do carrapato Picar o ser humano É de ficar febril também, né? Eu acho que já é o mesmo local E eu não digo que seja a doença do carrapato Pode ser alguma outra doença Que também o carrapato pode transmitir para o ser humano Entendeu? É... Sobre a doença do carrapato Como a gente pode prevenir isso? Deixa de fazer com que o cão não tenha carrapato E se a pessoa não tem esse controle Ela pode também estar fazendo exame de sangue, né? Para detectar se o cão ou o gato tem a doença do carrapato É... Porque... Igual eu tenho um tchau tchau E ele tem muito pelo Então às vezes a gente não consegue... Eu criei ele dentro de casa Então às vezes a gente não consegue ter esse controle dele Assim... Ver carrapato Então... Às vezes... Não é preciso começar a ver carrapato E da hora que você faça a medicação de acordo Como você estava falando no início, né? Sempre, sempre, sempre Tem medicações que você faz a cada 30 dias E tem medicação que você faz a cada 3 meses Então você sempre mantendo Se você faz... Tem o costume de fazer a cada 30 dias Então não espera ele ter carrapato ou cuba Sempre de 30 em 30 dias Sempre está fazendo para ele estar realmente Que ele se enfeste com uma cuba e carrapato Então... Agora eu vou mudar a pergunta Para a gente sair de doença do carrapato Sobre doenças virais, né? Porque muita gente pega um animal E vai fazer uma vacina dessas em casa de ração Que é aquela baratinha, 15, 20 reais E assim... Eu já vi cachorro pegar a doença de sinomose Porque tomou essa vacina Eu não sei se ela cobre tanto ou não Mas eu sempre indico as pessoas a estar dando Essa vacina que nós vemos hoje na Cacau Porque doenças virais são muitas, né? Tem a sinomose, tem a barro virose Pelo menos eu estou mais conhecida das duas Sinomose, barro virose, coronavirose Tem a... Ai meu Deus Leve-nospirose Essa vacina a gente também... E como é o nome dessa vacina que nós vemos hoje? Essa é a múltipla A vacina múltipla A gente que as pessoas chamam ela de V10 A gente chama de múltipla E quais são as vacinas, assim, importantes que o cachorro não pode ficar sem? Porque tem gente que às vezes não tem como... Não tem situação financeira para fazer um monte de vacina Pelo menos as básicas, assim Então, aqui eu sempre preconizo muito Essa vacina, né? Que protege contra as doenças virais de sinomose Parro virose, coronavirose, leptospirose, né? Manda mais algumas outras E a vacina contra a raiva, né? Porque a raiva amazonosa é transmissível para o ser humano Já é preconizado pelo Ministério da Saúde, né? De tanto que tem campanhas, né? Nacionais feitas pelas prefeituras, pelo estado, tudo Então, são as duas principais, né? As mensagens virais que podem levar, pode dizer, o animalzinho a óbito E a de raiva Que é a... Mas tem também outras duas vacinas que dão Ah, isso no caso do cano também, né? A gente está focando muito em cão, né? Tem a de gato também, que é a raiva e a vacina felina A V4 ou F4, né? Algumas pessoas falam Que também protege contra as doenças virais Que acometem os gatos, os felinos, né? Minotraquerite, clandidiose, paracivirose Paneucopemia felina De gato nem tem a número de coisa É, só nessas duas E pro cão tem outras duas vacinas que a gente usa aqui na clínica também Que é bem legal Dando prioridade pra um múltiplo e pra raiva Mas essas duas são bem legais também Que é a vacina pra gripe E vacina pra giárdia Giárdia, né? De uma certa forma Também, né? Pode contaminar o ser humano, né? Mas é mais prevenção, né? Essa giárdia Isso, pra prevenção Porque o remédio de vermicí já mata o cão que a gente tiver, né? O giárdia É, ele trata A gente tem algumas medicações, alguns vernífagos, né? Que tratam o cão pra giárdia Certo Mas a gente também tem a vacina A vacina é ilegal Que você faz uma dose curando também E ela protege esse animal durante esse período O meu canal, ele fala muito sobre chão-chão Eu comecei de uma forma natural E ele foi acontecendo Deixa eu ver Então tem muita gente que não Não conhece muita coisa sobre chão-chão Não sei se ele é novo no Brasil Ou o que que tá acontecendo Sei que tá tendo muita procura E muita gente tem medo da violência Acho que ele é agressivo O meu, na verdade, ele não é Entendeu? Ele é clero, sepio, é agrupêrico, né? E o que as pessoas têm me perguntado É sobre castração Se isso faz com que o animal fique mais tranquilo Porque a gente sabe que o chão-chão, especificamente Toda questão de temperamento dele Basicamente é genético Pelo menos isso é o que os criadores falam É o que eu vejo em pesquisas Só que pra pessoas que já tem um cachorro Que já tem tendência a ser mais agressivo A castração é indicada Tanto pra fêmea quanto pra macho Como que é? Geralmente, o histórico que a gente tem No histórico É que aqueles cães Que são, tanto o cão como o bando também Que eles são castrados Principalmente se eles são castrados novos ainda Uns seis meses A partir dos seis meses A gente já pode pensar na possibilidade de castração dos animais Eles acabam ficando, sim, um pouco mais dóceis Mais tranquilos Muita gente procura muito também pra castrar o macho Principalmente Na questão de ficar Que o macho tem esse negócio de ficar marcando o território Então faz xixi pela casa torruza E aí eles querem A maioria gosta de castrar o macho Pra evitar isso E a gente realmente tem Percebe uma equiduição E isso também Nessa questão Ai, então isso ajuda, né? Essa questão dele ficar procurando Tem as exceções Tem aqueles cães que não tem jeito Mesmo casando não tem jeito Fica muito Cãezinho novo Que não são raças agressivas Mas são muito agitados Certo Ficam mais tranquilos Mas tem aqueles que Você pode castrar E eles vão continuar agitados do mesmo jeito Então não é uma certeza Que ele vai ficar A maioria dos cães A gente percebe que tem Que fica um pouco mais calmo Mais tranquilo Mas tem aquelas exceções Mas não corrige a questão De ele ser agressivo Torna ele um pouco mais calmo Mais calmo Sobre o otite Como é? Por que que dá o otite no cachorro? Uma série de fatores São ectoparasitas Podem A gente pega Alguns cães Carrapatos dentro do ouvido A picada do carrapato Pode inflamar Infeccioná-la O animônio Não pode forçar Bactérias Fumos Que vivem ali Normalmente Que ficam ali normal São da flora Da pele Do ouvido Com essa Desirregularidade Quando o carrapato Pica E causa essa infecção Essa inflamação local Essas bactérias Que são mais ali Podem se aproveitar Dessa situação E causar Uma infecção secundária Pela bactéria Ou pelo fumo Às vezes pelos dois E causar o otite A otite é uma inflamação Não é nada mais Nada menos Do que a inflamação Do ouvido Quando tem otite externa Que é mais Aqui Na região Mais fora E as otites internas Que são mais Lá dentro Lá dentro Lá dentro Do mundo Pelo objetivo Chegando a atingir Timpa Numérico E o tratamento É feito com Na realidade O ideal É o progresso É trazer o Contrível veterinário O veterinário Vai examinar Vai fazer exames específicos Para identificar Qual é o tipo De otite Que está acontecendo Ali Se é com bactéria Se é com fúmio Qual é o tipo De bactéria Qual é o tipo De fúmio Para saber Qual é a melhor Medicação Então gente Hoje nós estamos Aqui com a doutora Daniela Ela trabalha Aqui na clínica Do Docking House Então para quem Para quem é Aqui da Serra Espírito Santo Vocês podem procurar É onde eu trago O meus cachorros Então vocês podem confiar Porque aqui Todo o trabalho Aqui é muito bem feito Eu indico essa clínica E para banho Tosa Todo tipo de medicamento Então vocês podem confiar Que eu garanto Tá bom? Obrigada doutora Até mais Tosa